e este é o protocolo águia de troca de sapato de freio traseiro como vocês viram aqui campana nova menino chinês como sempre toda a boa vontade do filho da nossa letra toda educação menino chinês eu falei bem chininha tira a campana ali eu tava gravando outro vídeo ali ele já terminou aqui olha isso senhores as duas campanas a velha e a antiga o melhor a velha e a nova não é mesmo então tá ali ó certo e aqui a sapata de freio m de freio qualidade reconhecidíssima sapata vem completa olha o sistema de freio que trazer olha olha o acabamento aqui e olha a qualidade deste serviço senhoras e senhores e o lado da também já tá pronto como vocês viram já estava pronto a menino chinês teve toda a boa vontade de tirar essa campana para mostrar para vocês certo então tá aqui ó desta maneira a gente troca o protocolo águia essa é um método superior de manutenção tubulativa e para isso temos que ter as melhores peças do mercado e ele entrei o sapato e reparo da pinça é das melhores peças e o mais importante senhoras e senhores indústria brasileira temos que ajudar a indústria brasileira principalmente a fábrica é brasileira existe indústria brasileira que a fábrica estrangeira é nada contra o importante é ter fábrica no brasil mas como temos uma indústria brasileira que a fábrica brasileira e e é uma empresa brasileira aí meu amigo é ajudar e correr para o braço tá querendo aqui não vai trocar o disco só a pastilha então na dianteira aqui pastilha olha aí ferodo cerâmica lá a linha cerâmica com anti ruído sensacional né novinha fabricação em janeiro de dois mil e vinte e quatro novinha é tão porque serão canetão cerâmica é isso aqui ó 15 por cento maior poder de frenagem 35 por cento menor maior conforto 40% maior estabilidade e menos pó nas rodas e entendeu freio a mais melhor conforto melhor estabilidade e sujamento da roda aí meu amigo tem tudo que precisa para fazer qualidade então é isso aí ferodo é uma marca estrangeira certo se você for naquelas corridas 24 horas de alemãs que acabou de ter as 24 alemãs 2004 agora que até infelizmente perdeu para si mesmo eu tô com raiva aqui talvez eu lembro deixa eu ver se é que é made em brasil essa pastilha jurídica instituição estadual a imagem ilustrativa sistema de freio cerâmica gm enfim metro bom pode ser uma pastilha estrangeira pode fazer não mas tem aqui ó o cnpj tem estado alto aí ó e de qualquer maneira tem base no brasil também é empresa estrangeira mas tem base no brasil vamos ajudar também é verdade parque industrial beleza ss10 aqui é do inscrito nosso e o filho dele adora a introdução do capitão caverna então vou esperar ele acabou de aprovar o orçamento olha o aditivo que tiramos ali já certo eu vou mostrar para vocês aqui a corredentada já está desmontada é mas essa parte da corredentada e a introdução você vai ver sabe quando puxa vinheta a a e a 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 com a 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 vai falar de novo? Sim, falarei de novo. Essas informações é muito bom pra gente falar. Eu percebi que todo cliente precisava montar pneu, era uma correria, cara. Pega quatro pneus, ou dois, ou um, não importa o nosso pneu, tinha que pôr na caminhonete, ou na garbosa, ele não tava aí. Leva esses pneus, volta pra um lugar, chega naquele lugar lá, você tinha que ficar merecendo o serviço desse povo aí, certo? Um povo de má vontade, não fazia o seu serviço, não tinha prioridade. É, teve um dia que passou dois dias lá, as rodas pra montar, e chegamos lá, não tava montada ainda. Depois de ir, eu falei, já passava uma coisa, eu vou montar uma borracharia também agora. Máquina de desmontar pneu, máquina de balancear, até o Dodge, até o Dodge Challenge, a gente balanceou com a roda, com essa máquina aqui, ficou bom. Então, escuta o áudio aí do cara do Dodge. Ô, Natão, ficou top, ficou igual a manteiga, lisinho. E vou resumir com duas palavras, parabéns! No vinte de sabadão, eu dei a volta no dojão, o cara veio balancear, e balanceamos aqui, cem por cento. E aqui, o... o alinhamento com a caminete, fazendo alinhamento aí. Então, temos alinhamento, balanceamento, montagem de pneus. Porque identificamos essa necessidade dos clientes de ter um local pra fazer esse tipo de serviço aqui, águia automecânica, com o protocolo águia. Tem que olhar pro arredentado aqui. Já pronto. Aquele tampão lá, ó. Tava merejando, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó. Esse tampão merejando aí, ó. Mas vamos fazer o seguinte. Quando baixar, a gente olha melhor por baixo, pra explicar pra vocês o tampão ali. ferramenta de fazagem. Aqui, ó. Ferramenta de fazagem. Essa coisa dentada, S10, você tem que travar, tem que colocar a ferramenta de ponto. Tá aqui, é a ferramenta de ponto, S10. Tá aqui. Tem que ser assim. Não vai na unha, não. Não vai no zóio. Que não dá certo. Ferramenta. Certo? Ferramenta. O que é no semestre, que você falou ali? Ah, furado da coifa. Ah, furado da coifa. Beleza. O óleo diferencial dianteiro, tá no orçamento? Tá. Quando for tirar, vamos filmar também. Vamos olhar também, senhoras e senhores. Daqui a pouco chegar o S. Ou já chegou. Tem uma S aqui, vamos ver se é dela. Acho que é dela. 104 mil quilômetros rodados, ó. É isso aí. Se eu não me engano, é dela mesmo, aquela S ali. Então, tá com 104 mil. Essa S10 aqui. Olha lá, menino chinês. Já fazendo os preparativos pra correr dentada. Correia dentada removida. Essas horas que eu gosto de mostrar pra vocês como que o veículo chega até nós aqui, ó. Vou ficar um pouco em silêncio que eu vou levar o celular até perto do motor. Então, o áudio pode ficar um pouco longe. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Aqui, aquele selo que eu mostrei de baixo pra cima já tava com merejado de óleo, ó. De qualquer maneira, a ferramenta vai aqui também, certo? Então, você tem que tirar ele, colocar a ferramenta e colocar um selo novo. Tem que ser original. Retentor do virabrequim dianteiro, olha lá. Acabei de mostrar pra vocês nessa tomada. Vazando, ó. Então, não tem como trocar com o redentado e não trocar. Bomba d'água vai trocar também, gente, não é isso? Bomba d'água que vai nesse local aqui, ó. Também. E esse retentor aqui, ó. Olha só. Esse aqui. Também vazando. Também vazando. Então, senhoras e senhores, é o seguinte. Menino chinês tá fazendo o que aqui agora? Tá desmontando a grade dianteira, certo? A gente vai tirar essa grade, vai fazer a limpeza do painel frontal da caminhonete, vai lavar toda essa frente pra montar a corredentada nova aí com o ponto, com tudo e idealizando totalmente aqui o alojamento da corredentada e toda essa frente do motor aqui. Porque este é o protocolo águia de manutenção uma forma superior de serviço automotivo. A OS dela é essa mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. A OS dela é essa mesmo, tá? Atualizada, 19 e 20, 104 mil quilômetros rodados. 104 mil. Vamos checar também agora? Será que não? Checar? O óleo do diferencial dianteiro. Agora não. Daqui a pouco. Nesse momento que nós estamos na etapa da parte superior do serviço, então a gente vai se focar aqui na frente, montar a corredentada, lavar tudo, colocar de volta no lugar. A atividade adiadora vai trocar também, né? Essa aqui é a famosa revisão de 100 mil, senhoras e senhores. Revisão de 100 mil quilômetros. Sensacional? Vamos agarrar na orelha. Revisão de 100 mil quilômetros. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E este é o protocolo águia de troca de correia dentada. Senhoras e senhores, vocês viram o clipe de limpeza deste compartimento onde vai a correia. Cada detalhe, olha lá, vou lá dar um zoom lá embaixo, olha isso. Olha só. É assim que a gente monta o coadentado. O compartimento é totalmente higienizado, descontaminado, limpo. Assim, dessa maneira, o bujão aonde vai a ferramenta é trocado, colocado um novo, colocado um bujão novo aqui. E olha isso. Vocês acompanharam toda a limpeza aqui da frente do painel, certo? O menino chinês vai encaixar a bomba d'água nova ali. Já está na mão dele a bomba d'água nova para colocar. Vamos colocar a bomba d'água já. E é assim que a gente faz o serviço aqui, senhoras e senhores. Desta maneira. Olha o menino chinês ali. Toda a sua habilidade, toda a sua capacidade, toda a sua destreza de movimento. Movimentos profissionais, movimentos que indicam que ele sabe o que está fazendo. Ele não hesita. Ele sabe exatamente. Ele trabalhou 39 anos na ficha mulher, não foi, meu filho? Então, senhores e senhores, é isso que a gente entrega para vocês aqui no protocolo águia. É isso aqui. É desta maneira. Em se tratando de revisão de S10, sem dúvida alguma, este aqui é um dos momentos mais aguardados, não é mesmo? Verificação do óleo diferencial dianteiro. Vamos ver nesta aqui. Olha lá. Impressionante, né? Olha isso. Como que surge este óleo diferencial dianteiro, né? Esse tom mais claro do óleo, em comparação com o óleo que já estava aí dentro, mais escuro, olha lá. É sinal de umidade no óleo. Não entrou tanto quanto a gente já viu aqui neste canal, quando a gente já viu o vídeo saindo praticamente branco o óleo de dentro. Não tem tanta água, mas está aí, ó. Como sempre, sujo. Beleza? Então, a gente está fazendo o quê? Vai soltar o óleo, deixa escorrer bem, colocar aqui. Vai fazer a troca do rolamento de agulha, olha lá, ó. Trocar o rolamento de agulha. Vai trocar esse semi-eixo. Até aqui, ó. Olha, ó. O semi-eixo novo está aqui pronto para ser instalado. O rolamento de agulha estava aqui na mão do menino, ensinei. Ele está aqui na mão dele, olha lá. Na mão dele, o rolamento de agulha. Então, está ali. Certo? Então, a corredentada já montou aqui, China? Não. Ah, tá. A corredentada, ó. Só está montada, vocês viram a... Olha, a limpeza. Olha só. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. Então, é isso aí. Estamos agarrados na orelha aí, ó. Deixa escorrer bem, tá vendo? Aí você deixa escorrer bem. Deixa sair o máximo aí, ó. A gente está fazendo o quê? A gente coloca um litro e deixa escorrer. E depois coloca os outros litros que fica aí dentro. Gostou do boné preto? Vocês viram o cinza, agora o preto. Olha aí. Esse boné ficou demais. Esse boné ficou demais. O que foi botar na cabeça do... Do encarregado ali? Espera aí. Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês a corredentada nova. Olha só que serviço... Protocolizado, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Olha essa correia. Sensacional, né? Sensacional. Então, a corredentada é uma peça de vital importância, que não pode ter nenhuma negligência na sua manutenção. Então, está aqui, ó. Trocada dentro dos rigorosas... Das rigorosas exigências do protocolo águia. Senhoras e senhores. Show de bola, hein? Falando nisso. Falando nisso. Olha lá ele. Olha lá ele. Vamos chegar nele ali, que ele está com o boné novo. Olha lá. Olha só. Sorria, pai. Sorria, pai. Muito bem. Boné novo. Olha aí. Boné novo. Sucesso total. Sucesso total. Olha lá. Rapaz, mas ficou bom esse boné, hein, pai? Ficou. Deixa eu pegar aqui ele aqui. Espera aí. Olha por dentro. Então, está ali, ó. Show de bola, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Ficou show de bola esse boné da Águia, não ficou? Hã? Sensacional, não é mesmo? Ah, outra S10 que eu estou no revisão ali, ó. Rapaz, você acredita que teve uma pessoa que falou assim, no vídeo da Rã, falou assim, Netão, faz. Eu vou sair da frente do vento ali, que o vento empurra o meu som para lá. Vou ficar aqui, ó. Ele falou assim, Netão, grava a manutenção de S10. Eu falei, oxe, eu falei, oxe, gravar uma... Quantas matutas de S10 tem nesse canal, gente? Gente, procura, gente, procura. Pelo amor de Deus. Acho que eu até separo essa pergunta para falar para vocês procurarem as coisas lá na lupa do canal. Na lupa do canal, beleza? Vocês viram na foto ali? Eu e o Maurício, meu fã. Eu sou fã do Maurício. Ele falou que é meu fã, não. Eu que sou fã do Maurício. Ele falou que adora quando eu faço senhoras e senhores saudações. E já tem um chatornido falando para não ter a saudação. Nossa, eu já falei isso, né? Eu falei aí. Aí o Maurício, meu amigo Maurício. Maurício, estamos juntos. Eu que sou seu fã, hein, Mauricinho? Maurição, né? Maurição. Eu que sou seu fã. Aí ele falou que adora essa parte da introdução, beleza? E vamos fazer o seguinte. Já que essa caminhonete aqui, o pai dele, o pai do Maurício, que eu sou fã do Maurício, o pai dele é cliente, ele fazendo o serviço. Vamos fazer o quê? Vai ser um vídeo de sabadão. Sabia, não? Vamos ver agora o diferencial traseiro da S10. Normal. Está vendo? Aquilo que eu falei, olha a cor desse óleo. Perceba a cor dele, está vendo? Que é uma cor caramelo. Uma cor coco queimado, caramelizada. Então, isso é cor de óleo, mas está bem preto, queimado. Obviamente, está na hora de trocar. 100 mil quilômetros, eu acredito. Mas você percebe a cor do óleo. Quando você vê um tom esbranquiçado, ali estava acinzentado. Mas ele começa acinzentado e quanto mais água vai entrando, mais esbranquiçado vai ficando. Aquele tom cinza acinzentado ali, aí que ele indica água no óleo. Aqui, o óleo continua caramelizado, olha aí. Está vendo? Cor de óleo mesmo, então não tinha água. Tinha só o detrito, tinha só o uso mesmo que deteriorou o óleo pelo uso natural. O óleo se degrada. O óleo vai se degradando. Você vê a degradação natural do óleo aqui. No dianteiro, obviamente, existiu a contaminação por água, beleza? Toda a destreza, toda a habilidade dessas mãos. Quem é ele? Quem é ele? Pequeno samurai. Esse aqui é o kit de ferramentas da S10. Que, como vocês sabem, no protocolo Águia, a gente usa, a gente faz a revisão do estepe, da máquina, da calibragem do pneu, da lavagem. E olha aí, está até molhado, meu amigo. Está até molhado. Sensacional, né? Como eu disse para vocês, dois pneus novos na traseira da caminhonete. O que a gente trouxe, a gente montou para ele. A gente não vende pneu aqui. E aqui, a parte do motor já estava saindo para ir para o alinhamento. Olha isso, senhoras e senhores. Olha isso. Fala a verdade. É um serviço diferenciado, não é mesmo? Eu estou muito feliz porque nós estamos lançando moda. Tem muita oficina nos imitando. Tem oficina que, deliberadamente, fala que imita a gente. Muito bom. Senhor empresário, se você cria um modelo de sucesso, você será imitado e pronto, acabou. Não adianta. Então é isso aí, olha. Isso é muito bom. Quando você gera valor, todo mundo fica feliz. Quando as pessoas entenderem que o que importa na vida é valor e não dinheiro, o que importa é valor e não preço e nem dinheiro, aí você será feliz. Olha isso. Agora, claro, a gente vai fazer a barba de águia toda aqui, certo? Vai, essa gabinete vai para o alinhamento. E lá no alinhamento a gente encerra como sempre. Show de bola lá. Barba de águia sendo já feita ali. E depois que terminar a barba de águia, a gente vai para o alinhador. Show de bola? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Senhoras e senhores, momento do alinhamento. E ele mesmo, o nosso encarregado de undercar, o borracheiro da águia que está ali agora. Olha a concentração dele. Pequeno samurai, nada abala essa concentração. Nada pode desviar esse homem do seu objetivo de oferecer para os nossos clientes o melhor alinhamento do universo. Né, pequeno samurai? Olha só. Senhoras e senhores, sem mexo, trocado. O rolamento de agulha também foi trocado. Vocês viram ali no momento. Óleo diferencial colocado. Óleo diferencial traseiro colocado. Óleo da caixa de transferência trocado. Olha o detalhe do protocolo águia. Bojões limpos. Tá vendo? A gente limpa o bojão para colocar o óleo novo na caminhonete. Certo? Agora está balanceando. Está alinhando. Já foi balanceada no protocolo águia. Que você vê a roda limpa ali, ó. Limpa. Roda lavada. Olha isso. Roda lavada. Então é isso aí, senhoras e senhores. Show de bola. Deixa o pequeno samurai fazer o show dele aí. E desta maneira... Nós erramos mais um vídeo do BDA. Mas vamos começar. Um momento para esperar na semana. Fala, vamos começar aí. Você quer ouvir o Bode? Eu mandei... Eu já mandei alguns bonés essa semana. Já o pessoal comprou. Eu já mandei para o Bodão. O Bodão ele ganhou aquela promoção. Que eu falei... Coloca o nome nisso aqui. Na borra Boris. Ele colocou. Ele ganhou. E já foi mandado o boné dele. Mandei o boné para os amigos que pediram. O pessoal que comprou. E eu vou falar para vocês. Está acabando já, hein. Rapaz. Primeira vez. Primeira vez que os bonés da Águia estão tendo publicações nas redes sociais. O cliente ganha e tirou a foto do boné. Eu estou falando para vocês que eu fiz o boné diferenciado. Eu não estou falando. A gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então. É o que está acontecendo. Estou vendo? Estão construindo um barracão ali. Estou olhando ali. Olha a broca lá. Estão cavucando lá. Torrão de terra está ali. Está vendo? Estou olhando ali a construção. Graças a Deus ali. Vamos construir um barracão comercial agora ali. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Entendeu? Para nós aqui. Nossa rua vai melhorar. Nossa. Show de bola. Eu estou olhando ali o que está sendo feito. Top, né? Vamos então começar agora. O momento mais esperado da semana. Não, mas antes. Amanhã. Amanhã eu vou colocar na cesta. O vídeo da Caiaba. Eu tenho que colocar o vídeo da Caiaba? Fazer o seguinte. Você assistiu ontem. Eu vou botar na cesta. Então, sim. Vou colocar ele ontem. Vou colocar ele ontem. É que hoje é quarta. Estou gravando esse vídeo para o sábado de manhã. E ontem vocês tiram o vídeo da Caiaba. Gostou do vídeo da Caiaba de ontem? Show de bola, né? Senhoras e senhores. Desta maneira a gente encerra mais um. Desta e encerra não. A gente começa. Conversa o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito MIG. Para nós. Para nós. Para nós. Para nossa alegria. Grande momento. Vamos começar aquilo que você esperou a semana inteira. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito MIG. Perito e aniversariante MIG. Hoje é aniversário do MIG. Você vai ver no sábado esse vídeo. Mas aniversário do MIG foi terça-feira de 18 de junho. Oito anos de idade e o perito MIG. E ele tem uma história sensacional para contar. Sensacional. Nossa. Foi muito legal. Conta aí MIG. Vai lá. Manda bala. Combatentes. Combatentes. Então. Estava lá em casa. Ontem à noite. E também à tarde. Eu já fiquei pensando toda hora. Estava muito animado para chegar. O dia. E porque eu pensei em uma ideia de eu pegar 10 reais e ir lá na cantina e comprar um bolo junto com a minha vela de aniversário. Daí. O netão. Ele me fala que quando tem pão em casa é só fazer um sándwich e levar para a escola. Só que daí eu achava que ele ia ficar bravo. Daí eu falei. Agora eu vou fazer a missão impossível. O Luder foi tomar banho. Peguei a vela. Peguei o dinheiro. Peguei o dinheiro com o meu irmão. É. Peguei o dinheiro com o meu irmão. Daí. Eu coloquei na minha carteira. O que eu achei lá. Escondido. Lá na caixa. Cheia de brinquedos. E coloquei o dinheiro lá. E. Daí eu me arrumei. Daí eu me arrumei. E. Lá. Coloquei tênis. Isso né. Menos detalhes. Pode passar para o Recreio agora. É. Daí o Luder me levou para a escola. Eu estudei e fui para o Recreio depois. Depois de um montão de tarefas lá. Depois de um montão de tarefas. Daí. Daí eu fui comprar um bolo. Eu fui comprar um bolo. Daí eu tinha papel. Papel. Daí esses papel servia como prato. Dei um. Eu dei um para o meu amigo. O Recreio. E eu não sabia como cortar o bolo. Porque estava dentro de um pote. Né. E daí meu amigo cortou lá para mim. É que você levou sua vela de oito anos. Conta para ele. Sim. Eu levei a vela de oito anos. E. E daí. E eu. Eu cantar no parabéns. Vai lá. Vai lá. Eu lembro daqui. Mas daí. Daí um amigo comeu o bolo. Né. E ele grudou lá no papel. Eu comeu sim. E depois ele falou que estava muito bom. Depois eu coloquei a vela lá no bolo. Daí meus amigos cantaram parabéns. E as monitoras ficaram vendo tudo. Depois elas andaram e falaram. E falaram assim. Hoje foi o aniversário. E eu falei que sim. Daí eles começaram a cantar parabéns. E depois a escola inteira começou a cantar parabéns. Até o ar tremido do meu amigo. Entenderam aí senhores e senhores. Lá em casa tem uma regra. Se tem pão em casa tem que levar o que tem em casa de lanche. Só leva dinheiro para comprar. Se não tiver o pão ou o tubo social. Aí como hoje tinha pão. Ele pegou. E. Pede para desligar ali. E combatente. Ô Diogão. Vê lá fora Diogão. Vê lá fora por causa do barulho. Aí tá vendo. Ao vivo e a pôr assim. O combatente. Mas daí eu falei. Não pode mentir. Daí eu. Daí eu. Quando eu ia embora eu falei. É. Do. Eu fiz lá o negócio. Né. Lá. Ele. Ele falou que. Que ficou muito legal. Que foi muito bom. E achou muito legal. Daí. Eu falei. Ufa. Ainda bem que ele não ficou bravo. Tá vendo. Então. Deixou. Deixou. Deixou o contexto lá pra vocês. Aqui agora certinho. Muito legal essa história né. Vamos lá. Aí o contexto lá em casa tem essa regra. Tem pão. Tem bolacha. Alguma coisa. Não pode levar. Levar lanche. Certo. Não pode levar dinheiro pro lanche. Não tem. Naquele. Ah. Hoje não tem pão. Beleza. Leva o dezão. Aí hoje tinha o pão. Mas tinha que levar o dezão. Porque ele teve essa ideia. Outra coisa que eu tenho que ensinar pra vocês aqui. Ele faz uma semana. Não tá falando que o necessário dele tá chegando. O necessário tá chegando. Quando foi. Quando foi meu aniversário é amanhã. Ou seja. Qual que é a lição? Gente. Para de esperar a festa surpresa. Para de esperar que as pessoas lembrem do seu aniversário. Lembre você do seu aniversário. O aniversário é seu. Se você quer ser parabenizado. Fala. Ah. Meu aniversário. Lembre você. Não custa nada. Entendeu? Aí o que acontece? Como é que eu gosto muito de seu aniversário? Ele gosta de aniversário. Aí quando chegou ele falou assim. Eu precisava comprar um bolo. Eu vou me lembrar com meus amigos da escola. Aí ele pegou os dezão com o irmão dele. Quando ele deu os dezão pra ele. E aí ele levou a vela do bolo de hoje à noite. Vai ter um bolo. O tradicional. O bolinho. Salgadinho. Dois rejeitamentos de dois litros. E aí o parabéns. Aí vai ter o bolinho. Ele pegou a vela e levou pra escola. Aí chegou a pôr esse bolo de pote. Aí fizeram uns pratos de folha de caderno. Aí como ele vai cortar um amigo dele. Pegou um garfo que veio no bolo. Tirou os pedaços. E cantaram parabéns. Agora começou a cantar parabéns. Os monitoros. Mas o seu aniversário hoje. É. Aí começaram a cantar parabéns. Aí a escola inteira. Começou a cantar parabéns pro mig. Entenderam? Vocês estão vendo gente? Por quê? Porque ele fez a festa pra ele. Ele pegou e falou. Não. Hoje é meu aniversário. É meu aniversário. Levou o bolo e fez tudo. Então às vezes você fica esperando. Alguém lembrar do seu aniversário. Ah não. Mas isso é prova de amor. Não gente. Prova de amor. É outra coisa. Prova de amor é respeito no dia a dia. Isso é prova de amor. Certo? Esses momentos esporádicos. Tem um amigo meu. Que quando eu era o solteiro. Era dia de aniversário. Se tivesse umas oito horas da noite. Não tivesse me ligado. Eu falava. Ô bichão. Bom é meu aniversário. O aniversário hoje esqueceu de me dar parabéns. Acho que você está ocupado né? Então tinha. É assim gente. Sem crise. Sem estresse. Parabéns amigo. Nossa bem. Obrigada. Show de bola hein? Agora vamos começar com ele. A turma dos... Eu não sei se ele é mal vindo. Se ele é landinho. Se ele está só mal direcionado. Ou é um rapaz sensível. Eu não sei. É eu não sei. É um sem nome. Um sem nome falou assim. Opa. Parabéns. Seus vídeos. São fantásticos. Somente dois pecados. A introdução. Vai direto ao vídeo. Eu já coloco a introdução com o vídeo em andamento. Será que o cara consegue ver isso? Não né? Você que já percebeu que eu mudei a estrutura de vídeo. Assiste os vídeos do começo do canal. Começava a vinheta e depois a introdução e o vídeo. Não. Primeiro começa com o serviço. Depois a vinheta. Depois a introdução do vídeo. E quando acelera o vídeo. E com música. Isso dá um nervoso. Mas não tira o Capitão Caverna e o Dimas. Mas não tira o Capitão Caverna e o Dimas. São protocolo águia. Precisamos de pessoas de boa fé como você. Você é abençoado. Por nosso Senhor Jesus. Abraça. Por isso que eu fiquei na dúvida. O cara é meio crente. O cara é meio isso. Mas o problema dele é que ele não conseguiu entender a estrutura. do vídeo. Que eu já começo com o serviço. E ele ficou nervoso. Já que ele é crente. Eu vou falar. Ficou nervoso. Não fique nervoso. Não fique nervoso. Que os comentários eu vou tirando assim. Mas eu meio que tiro o print. E bate pronto. Sabe? E aí. A gente não lê tudo. Papo, papo. Porque eu não peguei esse negócio. Fiquei nervoso. Falei não. Esse aqui tem que ir para o palha dos mal-vindos. Mas eu acho que não é mal-vindo não, né? Eu sou um rapaz sensível. Só isso, né? É. Só, né? Não, acho que ele sabe. Ele não entendeu o vídeo, né? Só isso. Vamos começar com as perguntas da semana. Falando em começar com a segunda. Eu não mudei o boné. Por causa do que? Por causa do que? Os bonés novos chegaram. São o ro roia. O boné cinza e o boné preto. Qual que você escolhe? Fala nos comentários aí. Netão, eu quero um boné desse. Netão. Então você precisa entrar em contato com os números que estão aí na descrição do vídeo. Os três números funcionam. É você que não quer ligar. Aí os caras perguntam assim, qual o seu contato? Todo santo vídeo tem os números de telefone. Todo do cara. E a pessoa não pergunta. Impressionante. E agora o pior de todos para mim é aquele que pergunta aquilo que está explicado no vídeo. Aquilo que eu explico no vídeo, o cara pergunta. E isso é falta de consideração. Aí é falta de consideração. É cara que não acompanha o canal. Ele viu um vídeo com tempo parecido com o que ele quer. Ele nem assiste o vídeo e pergunta. Sim, só responder. Ele respondeu. E depois ainda reclama ainda que não responde. Se você não se inscreve no canal, não segue a gente. Você quer o quê? Vamos lá. Até o braio. Pegar um. Claro. Adriana Silva. Netão. Com todas as mudanças do diesel, corremos risco de perder o carro ou se mantiver as manutenções em dia. O motor ainda dura muito tempo, mesmo com biodiesel. Adriana Silva, sim. Manutenção é o que vale. Manutenção é o que vale. Senão não existiria carro em guerra, não é mesmo? Não existiria veículos em combate. Quer algo mais brutal do que um uso em combate? Eu uso de maneira figurada aqui o dizer uso militar de sinopense, não é isso? Que vocês entendem aonde que essas caminhonetes chegam e andam. Então, sim. É com biodiesel, sem biodiesel. Diz! A origem do motor a diesel, pelo alemão Rudolf Diesel. O diesel é o sobrenome dele. Ele criou esse motor porque ele tinha lá um tipo de... Não vou falar que era confeitaria, nem ele era salgadeiro. Ele tinha um trabalho que tinha muito resíduo de gorduras. Um resíduo muito alto de gordura, óleos. O que ele queria fazer? Ele queria queimar aquilo. Ele inventou um motor que queimasse aquilo. E aí, assim, nasceu o motor diesel. Aí tem o motor diesel lá nos seus primórdios. Era um motor para queimar qualquer coisa. Qualquer óleo. Sebo derretido. Derrete o seboelário e ele queima. Ele anda com aquilo. Claro, existe o poder calorífico de cada combustível. Que aumenta ou diminui a potência. E o residual pode ser mais sujo ou mais limpo. Óbvio. Óbvio que você vai ser queimado em banho de porco. Vai ser uma potência bem baixa. E o residual vai ser absurdo. Sem falar no cheiro de bitorrezo que vai ficar. Quando você passar. Então, essa é o primórdio de motor a diesel. Claro que o motor a diesel naquela época não tinha tanta perafenalha eletrônica como tem hoje. EGR, DPF, desatamento de gases, ARRA-32 e tudo. Então, como aumentou todos esses mecanismos, agora temos que aumentar a manutenção. Aumentar os cuidados em manutenção. Beleza? Não vai perder, não. Não vai acontecer nada disso. O que a gente tem que conscientizar é a revisão de 5 em 5 mil quilômetros. É isso que a gente tem que conscientizar. Simples assim, tá bom? Se a gente não precisa temer. Não tema as más notícias. Entendeu? Que as más notícias corrompem os nossos costumes. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pega e fica ouvindo má notícia e começa a desistir. Não ouve a má notícia. Faça o seu. Faça o seu melhor. Faça bonito. Tudo que você fizer, faça bonito. Que nunca vai perder carro nenhum. Não vai. Duda, já que hoje é o dia das perguntas, então eu faço uma pergunta. Sode? Sim. O óleo que o motor queimava era óleo de salgado ou óleo tipo barbal? Não, era resíduo de indústria mesmo. Era resíduo de cozinha industrial. Eu não sei se era um óleo de soja, um óleo de mamona. Era um resíduo. Ele tinha uma empresa que tinha um residual. Certo? Aí você moia a cana, você esmaga a cana, sai o caldo de cana. Tira o caldo de cana, sai um outro produto depois da refinada, esqueci o nome aqui agora, um que eles jogam na lavoura e ele pega aquela cana e o bagaço da cana e eles acendem as caldeiras da usina de açúcar e de álcool. Entendeu? Então a cana, cana e todo tipo de cereal hoje tem esse ciclo virtuoso de que o seu próprio bagaço é usado na cadeia produtiva da própria indústria, daquele produto específico. Então, o que o Rudolf diz, eu tinha em mente, era que ele tinha um residual de gordura e teve essa ideia de queimar ele. Mas só que, então, as pessoas colocavam, ao invés de óleo de bardado, eles colocavam residual de gordura no carro e depois colocavam esse motor? Eles colocavam no tanque para o motor, era o combustível do motor. É que um motor, ele tem vários tipos de fluido, certo? Vários tipos de óleo. Tem óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de direção, óleo de diferencial e o óleo diesel, que é o combustível que faz ele andar. Lembra que a gente parava no poço para abastecer? É esse óleo diesel, entendeu? Então tem vários componentes. O bardal, ele vai tanto no tanque quanto no motor. Mas, nessa época não existia bardal. Não existia bardal. Era um dos primórdios da indústria automotiva. Então, então, o motor tinha um óleo específico que era esse, né? Exatamente. Como a gente acabou de falar do Arla 32 aqui agora, nessa explicação de motora diesel aqui que vocês ouviram anteriormente, eu recebi uma pergunta por e-mail do José Moisés Carvalho Júnior. Pergunta muito boa e eu resolvi colocar lá para a gente responder aqui no sabadão. Eu disse assim, ó. Boa tarde. Recentemente comprei um arranjo de 2.2 a diesel 2023 e ela já vem com reservatório para ser adicionado Arla 32. Ele disse que o 23 é 32. Quando o veículo já tem o Arla 32, é preciso adicionar o estabilador de óleo diesel ao tanque. Se tiver que adicionar, pode sugerir uma marca para arranjo de 2.2 diesel? Veio, desagradeço pela resposta. E se for uma pergunta boba, me desculpe, porque só sou usuário de Permanente, entendo muito pouco de mecânica, ok? José Moisés, não existe pergunta boba, certo? Não existe pergunta boba. Bobo, existem respostas. Bobas são respostas. Pergunta não é boba. Porque se você não entender um tema, o problema maior sempre está no explicador. Ou no professor, ou no palestrante. Nunca ninguém pergunta, certo? E se qualquer pessoa já parte para a ironia quando você faz uma pergunta, é porque a pessoa está insegura. Ela não bota a ferro no taco dela, ela quer ficar lá para você não siga com aquilo, entendeu? Então, o Arla, senhoras e senhores, primeiramente, o Arla é o agente redutor líquido automotivo, certo? Ele não está ligado com combustível diesel. É um líquido que está ligado ao escapamento da camionete. Não tem nada a ver com combustível. Você usando um aditivo no tanque, eu mandei para ele colocar assim, ó. O aditivo Max S10, óbvio. Você vai fazer o quê? Vai contaminar menos o seu tanque, tornando o uso do Arla 32 menos necessário. Quanto menos você usar o tanque, quanto melhor o combustível, menos contaminação no escapamento. Que é a DPF, Arla 32, catalisador e todos esses filtros de matéria particular que agora existem no sistema de exaustão das caminhões modernas devido às exigências ambientais. Então, eu respondi isso para ele. Então, senhoras e senhores, o Arla 32 é ligado no escapamento do carro e não no tanque de combustível. Certo? Não no tanque. Então, no Arla 32 você não coloca nada. Só abastece a Arla quando acabar. Tranquilo? Tranquilo. Augusto Becano. Netão, se a tampa da caixa de filtro de ar da SW4 1515 ficar entreaberta, isso pode ocasionar um barulho maior do motor dentro da cabine. Um barulho ensurdecedor. Barulho, vibração. É assim, ó. Quando você acelera, aumenta. Quando você acelera, freia, aumenta também. Quando acelera, faz. Quando freia, faz. Na lenta, faz. É um barulho ensurdecedor. Já peguei pessoas aqui com o entreaberto funcionando. Então, sim. O fio de ar tem que estar muito bem encaixado. Às vezes ele está encaixado, mas estourou aquelas buchinhas, aqueles coxinhos que tem nele de ancoragem. Todo fio de ar tem uma ancoragem em algum ponto da calceria ali, certo? E essa ancoragem pode estar pegando lata com lata. Se o alojamento ficar pegando lata com lata também vibra. Então, tem que sempre estar com essas buchas em dias. Se tiver tudo ok, é só o filtro mal encaixado. Eu já vi filtro mal encaixado dentro do alojamento e vibrava também a tampa. Porque ela não encaixava nos encates ali e ficava vibrando a tampa. Então, eu tive que tirar o filtro, encaixar corretamente, aí encaixa a tampa e prender ela nas presídios. Beleza? Sim. Faz um barulho? Sim. Helder Fernandes. Caminhonete, cada uma consola manutenção provisória. A Hilux, troca o filtro sensorizado. A Triton, monitora filtro de ar. Fazendo isso, esses dois motores vão muito longe. Pronto, gente. Gente, claro, nós temos a nossa guerra de marcas aqui, que foi o Dimas Godoy. O dançarino boliviano que inventou. Eu não sou troteiro. Ele que inventou isso, né, mig? Eu sou riluqueiro, mig? Porque a cara do mig é esse modelo, né? Então, senhores e senhores, foi o Dimas Godoy, eu sou riluqueiro. Eu não sou. Gente, toda caminhonete tem prós e contras. Toda caminhonete tem seus carcanhares de Aquiles. Toda. Toda tem suas qualidades. É verdade. Diferencial traseiro de Mitsubishi é uma das melhores coisas que inventaram no mundo. Se botar numa escândia, não quebra, eu acho. Eu nunca mexi. Eu nunca... As duas vezes. Gente, 22 anos de oficina. Mexi em dois diferenciais de L200. E os dois foi por... Foi por mal uso. Literalmente, um foi destatulando uma carreta, quebrou dois dentes. Deu soco. O outro cara colocou 3 mil quilos. Aí quebrou a carcaça. Nem o diferencial, nem o problema. Quebrou a carcaça. Entendeu? Então, o que acontece? O bicho é bruto. Melhor que o de Rai Lopes por minha vez. A Toyota tinha que comprar a fábrica de diferencial da Mitsubishi, hein? Aí fica perfeito a Rai Lopes. É verdade. O Ellison Oliveira, ele tá descrevendo o problema na Estatua 4D 2015 também, com 200 mil quilômetros. Que fica ruim de pegar quando fria. Aí ele vai lá e bomba no filtro e pega. Certo? Ele fala assim, só que... Aí ele fala assim, só que a presa não vai vir depois de 2 a 4 mil quilômetros rodados. Senhores e senhores, o nosso ilustríssimo Renan, do NW4 92, 93, tá com esses problemas aqui. Essa bombinha do filtro, na modelo Garboso, o filtro é metálico e você tem um suporte, o filtro tem uma bomba em cima e você rosqueia o filtro por completo. Na SW4 2015, é aquele refeio de papel que vocês já viram diversas vezes eu trocando aqui. Certo? Então, aquela bombinha estraga, gente. Ela estraga. Ô, Ellison, eu tenho quase certeza, o Lomb... Qual que é a lei desse canal, mig? O Lomb é seu. Se você trocar essa peça e não melhorar, o Lomb é seu. Não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho quase certeza que o problema está no alojamento do filtro, cara. Vai lá e compra o original na Toyota. Já vem com o elemento de filtro de novo. Compre o original na Toyota. Vai lá e pede. Vai ter. E coloca. Resolve o seu problema. Eu tenho quase certeza que é isso. Beleza? Quase certeza. Do Renan, começou como? As velas aquisidoras quebraram. Eu tenho que formar quilometragem. Eu esqueciava que eu acho que é 180 mil, 280 mil. Ele vai falar nos comentários aí. Eu comento na próxima ocasião. Vai lá nos comentários aí. Renan, fala nos comentários aí a ficha técnica aí. 180 mil. Quebrou a vela. Aí tirou o cabeçote para ser os pedaços. Montou o cabeçote. Ficou dando entrada de ar. Amou a entrada de ar. Agora está com problema desse mesmo problema do cabeçote. Eu mandei um áudio para ele hoje, inclusive, falando para ele. Que deve ser essa peça do cabeçote, essa bombinha do filtro. Porque, às vezes, ela demora dois, três dias para dar problema. Que é o que acontece aqui. Beleza? Então, eu diria que é sim essa bombinha do filtro da SW4. A gente compra o copo completo. Aquele copo preto. Completinho na Toyota. Stefano Fagnani. Essa oficina, tem meu respeito, foi mecânico raiz. Naquele tempo, a gente era atento aos detalhes. Como ele faz. Não basta trocar peça. Precisa saber por que estragou. O princípio de funcionamento total do veículo. Parabéns, Stefano. Muito bom. Eu aprendi com o mestre, quando eu comecei, que ele falava isso para mim. Rapaz, arruma o carro. Sabe como é que funciona o componente. E o importante, por que estragou. Se você não descobrir por que estragou, você vai comprar uma peça nova e vai estragar em pouco tempo. E você vai ter que dar garantia para o cliente. E não vai ter, não vai falar seu nome. Então, essa era a lei. Essa é um princípio base da mecânica. Antes de você simplesmente arrumar o carro, por que ele estragou? E você só sabe por que ele estragou se você sabe como é que funciona. Se você sabe como é que funciona, você sabe onde vai estar o problema. E aí você vai lá e corrige o problema. Que às vezes tem um problema aqui, mas quebra lá. Por exemplo, o problema de turbina de triton, não vai ser a turbina que dá problema. É o filtro de ar que deu algum problema de soltar pedaço. Então, você tem que arrumar o filtro de ar e colocar a turbina. Porque se você colocar a turbina nova e deixar o filtro velho, vai perder aquela turbina novamente. Entendeu? Então, se tipo, o carro está com o problema, tem que descobrir de onde veio o problema para arrumar de onde veio o problema? Exatamente. Muito bom, amiga. O amiga entendeu. Fábio Cardoso. Netão, como você fala sempre, filtro bom dura pouco. Não tem como misturar também os problemas e os estragos que o motor vai tendo com os contidos dos filtros sujos. Quando menos feirar, a caminete estraga. Aí só resta chorar e abrir o bolso. Exato, gente. Eu ouço pessoas contar para mim, que é meu carro está com o filtro há cinco anos e não dá problema. Você deve estar com o correque há cinco anos e não deu coceiro ainda, né? Fala a verdade. Cara, é ilógico e absurdo quem fala isso. Gente, filtro bom dura pouco. Filtro bom dura pouco. Filtro ruim que dura muito. Porque filtro bom, ele retém a sujeira e vai filtrar. Ainda mais com esse óleo bagunçado que a gente está tendo aí. Aí já está vindo o óleo bagunçado de fábrica. E aí tem dono de posto mau caráter que você não sabe quem é, bom quem não é. Então, tem nem esses problemas. Então, gente, cuidado. Filtro bom dura pouco. Mas então quem falou... Mas então quem falou que o... É possível isso. Mas então quem falou que o óleo dele está no carro dele faz... Cinco anos? Uns cinco anos. Não sei, ele está com óleo ruim, então. É filtro ruim. É filtro ruim. João Dupim. E uma daquelas perguntas que tem que ser sempre respondidas. Oi, Netão. Boa noite. João de Floresta, Paraná. Me diz uma coisa. Hilux 1011 é boa ou tem algum problema importante? João Dupim. Hilux 1011 é uma das melhores caminhonetes da Toyota. Uma das melhores. Então vamos comprar uma. Vamos. Por quê? Porque terceira é pico de evolução. Qual que é o único problema dela? 1011? A 1111 eu sei que é o bico estrelinha. A 1011 talvez não seja. A 2011, 11, ela tem um porém. Não é problema. Ela tem um porém. Ela é excelente caminhonete. Ela tem um porém. E como é a gestão exclusiva da 2011, talvez pode ser possível faltar peças no futuro. Por exemplo, eu fiz um serviço da 2.5 aqui, que a Bini, a Bini Simples, 2011, e tive que vim a peça de 20 dias para ela chegar, mas tinha peça, certo? Então, João Dupim, não tem problema em algum, é excelente caminhonete, mas tem esse porém do, do, da gestão exclusiva desse ano e, portanto, correr o risco, correr o risco de, por acaso, faltar peça no futuro próximo. Mas, a caminhonete, por si, como modelo, é excelente. Ô, noeliatão, me informe qual óleo para a gestão hidráulica. Preciso fazer a troca. Sou de São Benílio, do Ceará. Railox 2007 Diesel. Juscelino, do Ceará, obrigado pela pergunta. O que a gente usa é o Dexon 3. Da Repsol. E você tem que usar o mesmo. Dexon 3. Você vai usar um Dexon 3. Eu aconselho Repsol, porque ele é semi-sintético. E poucos, e poucos, Dexon 3 são semi-sintéticos. Sério. Então, eu aconselho esse aqui. Mas, se você é um Dexon 3 de marca boa, mobil, texaco, motor, shell, pode colocar tranquilamente. E, Juscelino e demais seguidores do canal, antes de fazer algumas perguntas, façam pesquisa lá na, na, na lupa. Vai ter lá a resposta para vocês. Vai ter lá várias perguntas. Faça lá aquela pesquisa na lupa. Vai lá. Na moral. Na moral. Beleza. Mas, obrigado. Só assim, eu ainda falo do nosso automato. Embalagem nova. Olha que beleza. Sensacionado. Bão, hein? Semi-sintético. Dexon 3. Dexon 3, semisintético. Isso é errado, hein? Tem um ou outro aí. A maioria é mineral. Aqui é... Esse aqui vai em câmbio automático, gente. Esse aqui vai em câmbio automático e manual. Vocês têm uma ideia? Essa letra H aqui, ó. Significa o aditivo H. Significa que você pode botar em câmbio manual. Que pede em Dexon 3. Nelson Neto. Aí sim, botei em feixe. Meu nome top, hein? Nelson Neto. Assitindo seus vídeos, filha essa troca. Mestre da Bucada 2019, 80 mil quilômetros. Meu filtro pessoalizado, isso é idêntico a esse. Apesar de aparência boa, o carro ficou muito forte e econômico após a troca. Muito obrigado pelas dicas. Você é top. Exato, Nelson Neto. Cara, gente, o filtro bom dura pouco, mas chega na quilometragem, tem que trocar. Ah, tá limpo, vou manter. Ah, tá bom. Você usa uma cueca o dia inteiro, soa nela, mas não tem freada. Você vai usar ela no dia seguinte? Primeira coisa, é um filtro. Gente, você já tirou, tem que trocar. Tirou, tem que trocar. E o filtro com 80 mil quilômetros, com certeza já tá saturado. E olha aqui o testemunho do Nelson Neto. Ele fez a troca, a caminete ficou mais forte e econômica. Gente, esse filtro pressurizado da Raylux é o carcanhar de aqui dentro. Não é o carcanhar de aqui dentro. É o segredo da longevidade desse motor. O segredo da longevidade desse motor é a troca do filtro pressurizado. O problema foi a dona Toyota não preconizar a troca, não recomendar a troca dele. Se vocês forem naquele vídeo lá no canal do Edson Santos, esse vídeo aqui, o vídeo que eu gravei pro Edson Santos BR lá no canal dele, eu leio o manual e mostro que lá não tem orientação pra tocar esse filtro. Tem pra trocar o refil, né, da bombinha e trocar e a forma de sangrar ele. Agora, que ele chama de filtro sedimentador. Toda vez que você achar uma coisa no manual que você não entendeu, procure em outra página onde fala daquele assunto que você tá lendo, porque você tem que entender o manual dentro do manual, tá? É igual você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia dentro da Bíblia. Não vai inventar de, ah, vou perguntar o que que fulano de tal ali, maluco desses fundadores de seita aí, diz sobre isso. Não importa o que ele diz sobre isso, importa o que Deus diz. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia e o manual interpreta o manual. Neste vídeo tem a parte do filtro sedimentador, que eu vou numa outra parte que explica qual filtro que é. Tá lá no manual certinho. Então, tem que fazer vídeo de manual. Gente, tem um monte de vídeo manual no canal aí, mas um monte, gente. Vai lá assistir pelo amor de Deus. Comenta lá. Onakaki. Onakaki Enzo. Onakaki Enzo. Ou assim, infelizmente o YouTube tirou o nome das pessoas. Parabéns pelo trabalho e pelos vídeos, Netão. Tem uma Peugeot Xperte 2222 1.5 Turbo Cargo. Está com 95.000 km. Com EGR, DPF e Arla. Que manual são preventivo você preconiza para a válvula EGR e filtro DPF? Com alguns quilômetros deve-se usar produto do tanque e limpeza do DPF. E desmontar EGR até o coletor para limpeza abraça. Onakaki. Onakaki, meu amigo, é o seguinte. Espero que eu esteja falando o seu nome corretamente. Culpa do corpo. E do YouTube. Primeiro, esse motor, eu não domino essa área de motor e procuro talvez um outro canal que vejo com o Peugeot ou o diesel aí na internet. Deve ter. Mas, grosso modo, eu diria que 100.000 km pode fazer descarbonização desse motor, está diesel aí. Certo? Então você está bem próximo de dar necessidade de fazer essa manutenção. Segundo, o segredo para manter válvula EGR e DPF limpa é óleo diesel bom. Com o aditivo no tanque. A gente usa e recomenda guardar o Max S10. Vocês já viram as caminhonetes que a gente tira... Gente, é visível a olho nu. As caminhonetes que a gente tira o filtro de combustível que a gente faz revisão sempre. A limpeza que são os filtros contra aquelas que vem fazer uma revisão grande e a gente tira e nunca usou. É visível o óleo diesel que sai de cada tanque pelo filtro. Então o que acontece? Esse aqui no tanque e o óleo do motor você usa o recomendado. Se eu não me engano, no seu motor é 0W30, tá? É 0W30 ou 5W30. Só que não é óleo 5W comum. É o mesmo que vai na Nissan, dessa nova, moderna e eu mesmo na Amarok. O 5W da sua caminhonete. Não é qualquer óleo. Então usa o óleo específico do seu motor e troque com 7.000, 5.000 no máximo. Você deve ser um cara que roda muito, né? 95.000 quilômetros. Então 10.000 também tá ok. Mas é imprescindível o Max S10. Existem produtos aí que você põe no tanque da Motu e outras empresas aí que limpam o DPF. Então tá na hora de colocar também o desse no tanque. Não coloca junto. Vai limpar o DPF e coloca lá o produto do tanque que limpa o DPF. Usou aquele tanque, usou os dois tanques depois daquele, aí você adota o Max S10, tá? Pra que não tenha incompatibilidade química nesses produtos. Use um de cada vez. Beleza? E essa palavra? Você não vai bater palma pra essa palavra? Incompatibilidade química? Possídio Cavalcante. Netão, é normal um pouco de limalha no copo do filtro? Possídio. Infelizmente o seu bomba tá querendo estragar aí, ah, cara. Exatamente. Eu já percebi que tem um pouquinho de limalha no copo do filtro, gente. Já tem um pouquinho de limalha, mas essa bomba tá vindo aonde? Só pode vir lá do sistema de injeção, do IGR, do... IGR não. Do Comorail, da bomba de alta dos bicos, dos canos de bico. Porque não tem outro lugar pra vir esse pozinho de que essa limalha. Então, possídio, cara. Começa, dá uma limpada no tanque, troca de posto e adota um aditivo. Antes que seja tarde demais, tranquilo? Limalha de ferro nunca é um bom sinal, tá? Nunca é um bom sinal de limalha de ferro. Romeu Canton. Netão, mesmo, W4 1617, tá com 77 micronos rodados. O step nunca foi usado. Como dessa aí do vídeo. Dá pra confiar num pneu com oito anos, mesmo sem uso? Abraço. Romeu, o lombo é seu. Até rimou, né? Romeu, o lombo é seu. Romeu, meu amigo, é o seguinte. Dá pra confiar eu. O lombo sendo meu. A minha caminheta é garbosa. Ela é bem originalzona. O step dela nunca rodou. E a minha caminheta é ano 2000. E o step dela é ano 99. Tá lá. Nunca rodou. Nunca precisei dele. Fiquei pesado, vou colocar. Só que eu vou colocar o step e vou andar 40, 50 por hora. Espero muito apesar. Que os pneus eu vou se manter sempre em um bom estado. Porque geralmente não fura. Geralmente não fura. Veja bem. Não tô dizendo que não fura o pneu novo. Geralmente não. Então esse dia de aprovada não fura um pneu. Novinho. Então é isso que eu falo. Mantenha os pneus novos. Certo? Sempre novo. E cara, pra mim um step com oito anos de uso. Ou o da garbosa com 24 anos de uso não. De existência, né? 24 anos de existência. É um cuidado que você tem que ter na velocidade de rodar com ele. Pode ser que ele se desintegre quando você coloca ele no pneu. O seu eu não diria. O seu não. O da garbosa, 25 anos de borrachinha. Desencada, senhoras e senhores. E com oito anos de uso, cara. O lombo é seu. Se tá te incomodando, Romilho. Eu sempre digo o seguinte. Coloca o pneu novo aí, cara. Como é que estão os pneus da sua caminhonete? Como é que estão os pneus? Certo? Ou coloca o novo lá logo. Ou troca os pneus da caminhonete. Compra quatro pneus. Pega o melhor pão de step. Enfim. Mas olha. O lombo sendo seu. E você tendo consciência de que se furar. Você vai ter que andar nos 50 furos até chegar no recurso. Dá pra ir riscar. Vindo de oito anos. O lombo é seu. Senhoras e senhores. Essa foi a última pergunta de hoje. Então acaba de acabar. Pergunte o mecânico Netão. E o aniversariante? Mickey? Miki. Ah! Now the world don't move to the beat of this one drone. Combatettes. Olha que legal. Tem um jogo de celular. Que era bem legal. Que tinha várias fases. Que você tinha que descobrir. Como derrotar o bandido. Do com um super-herói. Daí eu sempre descobri, né? Daí que tem o primeiro, o super-herói, que é o que lança esse tipo de day aqui, que daí dá pra pegar o bandido. Também tem um tipo que é o flash, que é super rápido. O bandido tá pegando bandido ali também. Também tem um pintor que consegue pintar uma parede, um bloco pra prender o bandido. Também tem o super-fortão aqui, né? Que bom! Bem legal! Então, senhores, família é nosso maior patrimônio. Vocês viram aí o Maurício, filho do nosso inscrito. Ele assiste o canal, ele me imita, certo? No bom sentido. Então, veja a minha responsabilidade. Eu entendo, senhores e senhores, que nós temos que ser luz para o mundo e sal para a terra. Então, existem muitas crianças que nos ouvem, nos seguem e nos imitam. É por isso que eu evito ao máximo palavrão. Virem-vim, é só um palavrão, né? Nós somos seres humanos. Isso é bom para eles aprenderem também, que muito raramente tem que soltar os cachorros em alguém, quando merece. Muito raramente. Também não pode ser tão passivo assim, certo? Até Jesus Cristo lhe deixou a picotada nos fariseus que faziam do templo o comércio. Então, isso foi uma vez na Bíblia inteira. Uma vez na Bíblia inteira. Isso sinaliza que isso tem que ser muito raro, inclusive o choro masculino. Esse negócio de homem chorando por tudo do mundo, não pode também. A lágrima masculina é o líquido mais raro do que petróleo número... De sair metano dele. É o mais raro. É o líquido... É mais raro do que o uísque macallan 24 anos. É mais raro que isso. Entendeu? 24 anos e vê-lo no barro de carvalho. Então, senhoras e senhores, A gente tem essa responsabilidade. É por isso que eu gosto sempre que nos comentários haja respeito. Respeito com o dono do carro. Esse Zeba que fica... Zeba não, né? Os mal-vindos que ficam criticando o dono do carro. Ah, vá pentear macaca, rapaz. Coitado. Coitado do... Não do dono do carro, cara. Coitado do Zeba que vive uma vida tão bizarra que tem que ficar criticando os outros na internet. Que absurdo. Então, senhoras e senhores, eu digo para vocês o seguinte. Foi o nosso patrimônio, eu entendo tudo isso. Sei da minha responsabilidade, entendo. Por isso que eu levo para vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus. Como vocês sabem, eu sou pastor batista, mas não exerço a minha função. Pastor não é título, pastor é função, certo? Se Deus me chamar um dia para a igreja dele, eu irei com o maior prazer. O problema não chamou, mas eu faço a minha parte quando ele manda. Sustentar a obra e falar a palavra. Nesses momentos aqui. Entendeu, senhoras e senhores? E claro, cuidar da minha família da melhor maneira que eu puder. E como ele é meu sustento, é a melhor maneira possível. Amém? Então é isso aí. Feliz aniversário, Big. Obrigada. Vocês vão ver esse vídeo no sabadão. Mas terça-feira tem vídeo. Como eu já falei, vai ter o bolinho. É. O sobradinho. Você vai jogar um vídeo para colocar no canal da festa? Acho que não sei. Acho que talvez não sei. Tá. E pelo visto, eu estou vendo que esse parece que vai ser o melhor vídeo de sabadão. Foi, mano? Claro. Com tanta explicação sua. Aqui é o catedrático de mecânica. Aqui conhece. Pergunta. Vezes perguntas. Explicou. Interagiu. Teve uma aventura na escola. Gente, fala a verdade. Não foi legal. Como eu expliquei para vocês no começo. Gente, o Miguel está... Ele cuidou do universitário dele. Ele está cuidando. É amanhã. É amanhã. É hoje. Nós acordamos. Todo mundo junto. É hoje. Ah, vem aqui. Já dei parabéns. Logo cedo. Chegou na escola. Ele preparou. Comprou o bolo para os amigos ali. Juntou os três, quatro amigos que ele falou, né? Para contar. Cinco amigos. Cinco amigos. Cinco amigos. Já tem cinco amigos. E o superbeiro é bebida. Já tem uns milhão de amigos. Olha aí. Cinco amigos ali. Foi contar um bolo de pote, gente. Um bolinho, sei lá. Desse tamanho assim, ó. E virou um evento na igreja. Na escola, cara. Virou um evento na escola. E quando ele tem que pate a palma? Sensacional, migui. Sensacional. Porque ele cuidou no ensaio dele. Não deixou na mão de outras pessoas. Pensando nisso com carinho. Amém? Vamos, 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 vamos. Vamos. E eu até fiz igual o Dudu falou. Eu cuidei do aniversário até na escola. Eu cheguei em segunda e falei assim. Amanhã é meu aniversário. Amanhã é meu aniversário. E depois chegou a terça. Hoje é meu aniversário. Vendo? Águia Automecânica 4x4. Respeito você. Respeito você. Respeito você, meu dente. Até o próximo vídeo. Se Deus. E aquele... E aquele... E aquele... E aquele... Tchau, tchau! Sena pós-créditos, top, né? SW-49293 do Bastida, na reta final esperando aquele caninho que tá chegando, acho que essa semana chega. Entre essa semana e outra deve chegar. Já falei pra vocês, essas peças, essas miudezas que eu mostrei num vídeo das vezes top, fazendo o PND todo mundo. Infelizmente a gente tem que pedir, é 30, 40, 60 dias pra chegar. Mas já tá no Brasil já, já deve estar chegando já. Certo? Muito bem. Pando de fundo da caminheta do Bastida aqui, quero dizer o seguinte. As velas aquecedoras do motor a diesel, você troca elas, eu vou aconselhar a trocar com entre 150 e 180 mil. Por quê? Porque o Renan tem uma caminheta bem parecida com essa, só que é azul. E a dele quebrou com 205 mil. Quebrou a vela, teve que tirar cabeçote, teve que ter vários serviços além dos especificados. Então troque as velas aquecedoras de qualquer motor a diesel. Essa Hilux Nova, lembrando que o Lomba é seu, essa Hilux Nova trocamos num vídeo que você vai ver em breve em uma Hilux branca. A gente fez a troca, você vai ver, uma revisão com troca de vela, que na verdade tá com 289 mil e era original. A gente tirou inteira, beleza. Essa Hilux 2017 anda naquele vídeo. Eu já peguei esse modelo de garboso quebrando geralmente as velas nessas quilometragens, entre 180 e 200 mil. O Renan confirmou, 205 mil quebrou a vela aquecedora. Então eu aconselho vocês, troque a sua vela aquecedora. Não, a minha eu nem sei a quilometragem, não, vai lá e troca agora. Coloca da marca NGK Made in Japan. Tem pra vender aí. Cuidado pra não comprar falsificado, mas procura a vela aquecedora NGK Made in Japan. Você coloca o NGK, podia ficar patrocinando o canal NGK, são fábricas que a gente fica indicando aí, né? Só vou indicar porque é Made in Japan também, só porque é Made in Japan, só por causa disso. Então vai lá, carro na orelha, então é isso aí, beleza? Você não posso crer, então olha lá, a Geralda já tá terminando, já tá no alinhamento, olha lá que beleza. Geralda tá no alinhamento. Vamos deixar, vamos acabando, tá acabando essas caminhonetes, tá acabando, tá terminando. Esse top, chegou umas peças de plástico, mas tá bom, hein? Tá ficando bom, tá ficando bonito. Nós estamos fazendo bonito, nós estamos fazendo bonito, faz bonito aí também. Vira membro desse canal. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão.